É garro? Tudo é, não é? Pra você é garro, não é? Olá Esse de mãezinha é uma coisa que a minha assistente na escola me deu Pode deixar aí Para a palestra A palestra Para a palestra Eu vou fazer aqui Naália é um Para a palestra Eu vou fazer aqui Deixas Não é uma festa Fofo. Mais sujo grato é? Uhum. Tá estragada essa bosta. Eu não sei o que é. Tudo que tá assim é seu. É seu? É tudo seu. Jogou? Uhum. Não tem nome. Tudo é seu que tá embaixo, filha. Isso não tem nome. É o Natal do Bicho. 2020. Você queria botar, né? Uhum. Uhum. Basta. Uhum. Uhum. Uso. É o... Ah, é... É o... Uhum. Que legal. Daqui a pouco vai começar a mensagem de mim, tá? Uhum. Uhum. É um negócio de passar maquiagem. Pra quando a gente comprar o negócio líquido que você queria, né? E um eyeliner. É isso que você pediu. Não sei se é igual, mas depois a gente... É bom, é bom. Tinho notório frocolina. Deu presentes pra eles também, ó? É. É bom. É bom. Bacana, viu? A pessoa que realmente gosta de você, né? É. 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 Calça. Abre pra você ver. É. 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 Amém? Feliz? Sim. E aí o beijo acontecer isso com você aqui no vídeo que fica assim que você não consegue apertar o vídeo para assistir não não uso e tipo eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo tirar daqui Olha depois E aí E aí Sim, 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 sim. Vamos lá, vamos lá. O que você disse? 50 kronos? Sim. Se uma vez em uma vez. Se você não aprende matemática. Não sei. O que você está aqui? Não sei. Você está aqui. Você está aqui. 50 kronos? Ok. É 50. É 500. Ah. Então, você tem muita barriga. Sim. É um pouco de barriga. Sim. Pouder. É um pouco de barriga. É um pouco de barriga. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Tem mais uma lá? Aqui também? Alguma Maybelline. Pra olhos, né? Tchau.